Senhor queridos, muitas vezes o segredo da nossa vitória está em machar em silêncio, debaixo de um direcionamento de Deus, mesmo diante das chacotas, das afrontas, das zombações, quando nós silenciamos em obediência ao Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. A Bíblia diz que o povo de Israel rodeou a muralha de Jericó por sete dias, eles deram treze voltas, mas somente na última volta eles receberam uma ordem de gritar, e a Bíblia diz que quando eles gritaram, quando eles soltaram as suas vozes e ao som da buzina, aquela muralha veio ao chão. O Senhor, Ele manda a ti dizer, marcha em silêncio, obedece a Deus em silêncio, deixa o inimigo zombar, deixa ele fazer chacota, deixa ele afrontar, não cabe a você responder agora, porque a resposta não virá simplesmente com o som da tua boca, a resposta virá com o som do teu milagre acontecendo, das muralhas ruindo, dos tijolos indo ao chão, de Deus colocando o impossível por terra. Rodeia essa muralha em silêncio, o inimigo vai fazer de tudo para você entrar em desobediência, mas obedeça a voz do teu Deus, porque no tempo certo, você vai abrir a boca e glorificar bem alto, e as muralhas cairão ao chão. O Senhor, Ele manda te dizer, é tempo de silêncio na tua vida, mas enquanto você silencia em obediência, Deus trabalha para que as muralhas caiam por terra. Te prepara, as muralhas que você está rodeando vai ter que cair, e o barulho que se ouvirá na tua última volta, é o barulho desta muralha indo à ruína, porque o teu Deus é fiel. Continua marchando, silencia diante das afrontas e deixa que o teu Deus responde por você com o teu milagre. O Senhor é contigo. Amém?